É menino, aqui ó, eu tô aqui na, como é que é a casa da dona Quinta, onde a gente comprava os piques picolé dela, essa aqui é a filha dela, dona Cleide, gente boa, gente boa, dona Cleide, mulher mais braba que tem aqui na região, é, mulher mais braba que tem, dá mole pra tu ver, dá mole ela corta o maçarico brincando, com faca, com faca cega ainda. Não, meu Deus, é, ela é que, é que nem, não é que aquele negócio é, ah, deixa pra ela, esqueci, cadê a dona Quinta? Cadê ela, não tá com a banhada, não presta também não? Dona Quinta, ela não tá suda não, né? Ah não. Que a tia, pelo amor de Deus, ainda falei que ia arrumar namorada pra tia e pra mãe, os caras brabos demais, ó Deus. O cara brava demais as duas Dona Quinta Nenhum e nem outro, mulher Eu quero picolé, Dona Quinta Tem picolé aí? E aí, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus Cadê os piques picolé? Não tô se picando, não sei Mas você ainda lembra ainda os picolé? Tem picolé pra lá aí, não? Se eu te recebi a vista boa, eu ainda continuava E aí, gostou do nosso picolé da senhora, né? É, porque minha vista não dá Como é que a senhora gritava? Como é que a senhora gritava pra vender? Olha os piques picolé, quantas picas você quer E desenrolava com ovo e tudo E aí, tu chegou quando, cara? Cheguei terça-feira Pra mais mulher? Não, só isso, não quer dizer Eu quero passar um mês, dê aí É, eu quero passar um mês aí, porque Se não tiver, dá pra passar até mais Acabando queimando rosca, né? É, porque na senhora não queima rosca na padaria, né? Né, Dona Quinta? Não, Dona Quinta, eu vou ali comprar um bala pra amanhã Eu tenho que arrumar um namorado pela amanhã ainda Um namorado pra ele? Arruma tão pra senhora também Vai, arruma Você quer um namorado também? Ó, eu já falei pra ti Eu não dou mais nada Não dá o quê? No couro Pelo amor de Deus O meu avô engravideu com uma menina com 96 anos de idade Lá no Maranhão Tem gente que é assim 96 anos de idade, pobre, já engravidou uma menina De 18 anos É bom, aí era quente É, eita Maranhense também, né? Maranhense, cearense misturada, hein? Não é, Dona Quinta? Não tem pique picolé? Se tivesse pique picolé, eu entrava Mãe, é um jeito de se abrigar pra mim Não tem, ele não tá aí, não Não, que tu vai, depois eu venho pra gente conversar Ei, não, que depois vai lá em casa Pra gente infernizar a mãe e a tia Depois eu apareço, você vai lá pro sábado Pra gente incentivar, arrumar um namorado pra mãe e pra tia A senhora vai me ajudar mesmo? Porque eu tenho que arrumar os seus amores pra tia A tia é doido pra os seus amores Ainda fala A tia falou que tá morando na Santa Rosa, onde que é a Santa Rosa? Ele tá morando na Santa Rosa? Onde que é a Santa Rosa? Sei lá, é pra lá, pro lado do... Da... Da Curicaca É, pro lado da Curicaca É, eu vou buscar os seus amores pra tia Eu vou arrumar os seus amores, cara Eu falei, tia, eu vou trazer o Zequinha Mas quer saber, diabo Zequinha? O que é isso aí que tu tá com ele aí? Isso aqui é pra registrar tudinho A senhora tá falando, tá filmando, olha aí Pra registrar tudinho? Oh, meu Deus É, é, é Isso, a gente aí É, é A gente... Ela percebeu agora? Foi Tô registrando tudinho Não, não deu na quinta Tô feito demais Sai, sai Sai Vamos lá A senhora vai lá em casa pra gente arrumar um namorado pra tia? Vou, vou Sábado, domingo eu apareço lá A sua tá bonita na foto Ai, meu Deus Eu vou mostrar pro Osmar também Uma lacraia redessa, cara Não, Doc, não existe gente feia não Existe olhar diferente Tu é doido, cara Tu é doido, cara Vai, tira, tira Não, tá Agora tá pra ele Tá mostrando só o bonito agora Tá mostrando só o bonito O seu é esse aqui, ó Oi, rapaz Me embutei pra um gado, né É minha sobrinha cabeça de limão Ih, esqueci de trazer a minha máscara pra cabeça, ó E agora? Tu entra lá, né? E compra Aqui, aqui já tá... Claro, lá no Rio não tem se mal usar máscara lá no Rio Ela liberou, foi tudo já Ai, que bom Aqui quando a gente vai pro médico, vai pra cá Qualquer coisa tem que levar Tem que ter Tem que entrar, né É, é É assim na estrada Mas é bom Mas é bom É andar aí Então eu vou lá, louquinho Depois só vai lá pra gente feinizar amanhã, tia Entra pra pegar um suco, cara Não, depois eu venho Tá bom Só fala que não quer Não quer Tirar foto? Não, não gosto não Ih, hi, hi Sou muito feia Não, não existe gente feia, não É Ah, então eu Vou lá, vou lá Não vai mostrar isso aí pra ninguém, não Não, eu vou botar na internet pra todo mundo ver Valeu Tá bom Ei, Dona Quinta Vai lá, Dona Quinta Vai lá Não, não é hoje não, rapaz Você é doido Não, não é hoje não, rapaz Eu vou, eu vou Eu vou lá Tá bom, então Pra gente feia a tia e a mãe lá Trazer só os má pra tia É Eita, os má doidos É Dona Quinta, rapaz Onde ela vende os piques e picolezinhos dela Cabeçinha de melãozinho A gente faz uma pegadinha com a mãe lá Uma trollagem com a mãe ainda, né? Cabeçinha Né? Fazendo nós dois aqui Fazendo a trollagem com a mãe Botar pra lascar mesmo, né? E a tia também Eita, menino doido Vamos que vai, mamãe Tchau 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 Tchau